Não é novidade que ao longo dos tempos as religiões, sobretudo as monoteístas, ou aqueles que a comandaram ou comandam, usaram o nome de Deus para cometer os mais diversos tipos de injustiças e crimes. Em muitos casos, especialmente cruéis. Lembremos das mulheres queimadas vivas pelos cristãos da Idade Média. A religião hindu e o sistema de castas na Índia justificou, por séculos, as desigualdades sociais naquele país. A Torá, livro sagrado dos judeus, equivalente ao Velho Testamento da Bíblia cristã, é repleto de relatos de batalhas e crimes hediondos, os quais justificaram a conquista de Canaã, a terra sagrada que os judeus acreditam que lhes fora prometida por Deus. No século VII da Era Cristã, Maomé, o líder religioso muçulmano, expandiu a religião islâmica pela jirá, que significa luta. E desde então, muito de seus seguidores defende o que chamam de Guerra Santa. Durante a Idade Média Ocidental, entre os séculos XI e XIII, os cristãos promoveram uma série de guerras contra os muçulmanos, no que ficou conhecido como as Cruzadas. Já entre os séculos XII e XV, a Santa Inquisição Católica torturou e assassinou também em nome de Deus e da defesa do cristianismo. No Brasil do presente, líderes das chamadas igrejas evangélicas neopentecostais, em nome de Deus, pregam o ódio aos diferentes. É fato que as religiões, ao longo das eras, sempre caminharam de mãos dadas com a política e as elites econômicas. Neste sentido, indagamos como foi a relação da Igreja Católica com os escravos no Brasil. Para o historiador Jacob Morenda, em seu livro O Escravismo Comunial, o escravismo no Brasil, durante o período colonial e imperial, surgiu e se desenvolveu dentro de um determinismo socioeconômico, rigorosamente definido no tempo e no espaço, emergindo assim como um modo de produção de características novas, ou seja, que não se conhecia antes na história humana. O modo de produção condiciona as formas de relações sociais, as quais caracteriza a cultura de uma época. Por esta perspectiva, se pode compreender como a religião católica não só tolerou a escravidão no Brasil, como algumas de suas ordens religiosas possuíam escravos em quantidades numerosas. O escravo no Brasil era considerado, junto com a posse da terra, os dois mais valorosos bens de produção de riquezas. Assim, para a Igreja, seja pelo novo modo de produção da vida material, em suas incidências sobre a vida da sociedade brasileira, em período, ou pelo que autorizavam a Eclesiastes, um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia, ao escravo cabia três coisas, pão, correção e trabalho. Em outros termos, alimento, castigo e trabalho, como já dissera Aristóteles, na Grécia Antiga. De acordo com o historiador Vitor Hugo Monteiro Franco, em seu livro Escravos da Religião, as três principais ordens religiosas escravistas do Brasil foram os jesuítas, os beneditinos e os carnelitas, e, em menor escala, os franciscanos. De acordo com o pesquisador, quando os religiosos emanciparam seus escravos, em 1871, somente os beneditinos tinham um total de quatro mil escravos. Para os monjos beneditinos, estava bem demarcado com relação aos escravos, que uma coisa era a religião, e outra era o comércio, o lucro. Assim é que estas instituições religiosas construíram, ao longo dos séculos, grandes corporações muito semelhantes a grandes empresas pautadas em um completo sistema organizacional. Devemos lembrar, no entanto, que nem sempre a Igreja Católica permitiu lucro, ou ausura, como chamavam. Não permitiu lucro, inclusive, foi um dos pontos que levou à reforma religiosa comandada por Martim Lutero sob a proteção de reis e príncipes de seu tempo. Para os religiosos brasileiros daquele período, a estratégia consistia em incentivar a procriação e a tentativa de manutenção das famílias. Eles evitavam ao máximo vender seus escravizados, principalmente a separação de famílias, uma instituição sagrada para os monjos. Apenas os escativos considerados incorrigíveis deveriam ser vendidos. As famílias escravizadas eram extensas e duradouras. Isso garantia a perpetuação do quantitativo de escravos. Ainda que ao escravizado fosse possível comprar a liberdade, nas ordens religiosas, isso era mais difícil do que entre os senhores de escravos, pois os escravos não pertenciam a um dono específico, mas a uma instituição. E a compra de sua alforia passava por uma assembleia que aprovaria ou não a venda da liberdade. A condição de escravizado de um ser humano já em si é uma violência confada. No que pese a piedade cristã, esta não valia para os escravizados das ordens religiosas escravistas daquele período histórico no Brasil. Os escravos que não seguissem a fé católica ou que tentassem fugir eram castigados, torturados, no fato. Vitor Hugo Monteiro Franco, em suas pesquisas, demonstra até onde podia ir os castigos dos escravos. Segundo o pesquisador, em uma fazenda da Ordem Beneditina, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ainda do século XVIII, dois monjos foram presos por torturarem até a morte um escravo. É claro, os tempos de torturas e assassinatos em nome de Deus, promovido por algumas ordens religiosas católicas, estão no passado. A partir dos anos de 1960, a Igreja Católica se renovou, ainda que a cultura arrecada por mais de dois mil anos não se transforme imediatamente. As mudanças ocorridas desde aquela década aproximam a Igreja Católica dos necessitados, ao tempo que, agindo assim, aproxima-se de seu inspirador, Jesus Cristo.